E não passa, também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, tu és alimento na longa jornada. Solicitaria a banda para tocar novamente. Banda para tocar, Rafael. Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL